Olá, bom dia. Você quer ganhar um dinheiro aí no Mercado Livre ou na sua loja de antenas, ou até mesmo com manutenção, segue nosso produto aqui ó. É uma antena que pode ser VHF ou UHF, no caso essa aqui da vareta, ela vai com 51 centímetros aqui de comprimento, um conector UHF, pronto para conectar lá na sua base de antena, tá bom? Se você tem um HT aí, um rádio BioFing, ou outras marcas aí ó, segue nossa antena aqui, para HT também. É uma antena Dual Band, nossa versão também Dual Band, e vai junto com o adaptador aqui. Esse aqui é o Pro BioFing ó, e temos esse daqui que vai para o rádio IAESO. Faça uma consulta aí ó, vendemos em lotes de 10 antenas aí, mais valor do frete, seria ideal para você fazer uma revenda aí de antenas. A antena toda em níquel, aqui é latão niquelado, aqui é aço inox, feito para durar. E você vai aumentar a sua cobertura do seu BioFing aí, para uso rural aí, no meio da mata, em ambientes de prédios, tá bom? Vai falar muito mais longe do que com a antena original. Muito obrigado aí, para assistir nossos vídeos aí, um abraço aí ó, e veja os nossos anúncios aqui. Inscreva-se no nosso canal e deixe seus comentários também. Muito obrigado, um abraço, é lançamento hein, preço para revenda, seja um distribuidor da nossa marca aqui. Um abraço, muito obrigado aí, vamos fazer grandes negócios aí hein. Valeu aí, tchau tchau. E aí 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 E aí